Olá, comunidade universitária! Alguém aí falou 2021.2? Sim, estamos iniciando mais um semestre letivo na UFRN. Nossas equipes cuidaram com muito carinho e dedicação de todos os detalhes para receber cada um de vocês. Por isso, eu, a Potiguana, mascote oficial da nossa universidade, convidei o reitor Daniel Diniz para conversar um pouquinho com a gente sobre as expectativas para o novo semestre. Fala, reitor! Oi, Potiguana! Primeiro, quero agradecer pelo convite. É sempre um prazer conversar com a comunidade da nossa UFRN. Como você falou, estamos começando o semestre letivo de 2021.2. Penso que novos começos trazem desafios e são principalmente oportunidades para novas experiências, conhecimentos e aprendizados. Como foi regulamentado no final de 2020, vamos seguir oferecendo aulas remotas e ampliando de forma gradativa e segura as atividades presenciais, conforme a situação da pandemia e desde que asseguradas as condições de biossegurança. Um ponto muito importante para seguirmos avançando é a imunização da nossa comunidade. Por isso, mais uma vez, reforço que compareçam ao local de vacinação. Quero lembrar também que devemos cumprir os protocolos de biossegurança para reduzir os riscos de transmissão com o uso de máscara e o distanciamento social. Assim, esperamos ter em breve toda a nossa comunidade de volta aos campos da UFRN. Desejo muito sucesso nesse novo semestre letivo. Sejam bem-vindos!